Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal, pelo amor, para o signo de escorpião. Pessoal, leitura é geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês, vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e veja também. Na playlist do canal, as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal no Instagram, é o do Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Eita gêmeos, desculpa gente, de onde eu tirei gêmeos? Vejam aí, de repente vocês tem forte no mapa. Escorpião, eita, eita. Tá, eita, 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 eita. Eita em cima de eita. Ai, senhor. Ai, tomara que ali dentro também seja assim, bom desse jeito. Vamos lá. O sonhador, defina as suas maiores metas. O que vocês querem, o que vocês sonham, o que vocês ambicionam, definam. Agora, eu não sei se o que foi, né, antes, anteriormente, que aconteceu na vida de vocês, mas agora tá na hora de vocês sonharem, desejarem. Traçarem metas para que vocês alcancem o que vocês querem. Linda, né? Meditação e contemplação. É a lua nova em peixes. Meditar e contemplar é você parar para entender e agradecer, né, ter a consciência de agradecer tudo que vocês são. O que vocês têm, o que vocês viveram. Contemplar aquilo que vocês criaram. E meditar em cima daquilo, de tudo que vocês viveram. Um novo começo está surgindo. Confiança é sua chave para o sucesso. Então, tem um começo aí, né, gente? Onde vocês vão ter que ter confiança. Confiar em vocês. Na espiritualidade, confiem. Aqui é a lua nova. Confiem, tá? Algo aí que tá começando. Eita! É lua nova, lua nova e leão. Tudo lua nova, tá, gente? Peixes, leão, lua nova normal. Curando problemas familiares, a sua vida amorosa se beneficia quando você perdoa. Aqui tá os pais, mas perdão, né, gente? Perdão no geral. Quando você perdoa, você libera. É fácil, gente. Toda vez que essa carta eu falo. Não é, gente. Uma das coisas mais difíceis que existem é perdoar. Por que vocês acham que tem tanta oração, tanta ferramenta, tanto mantra, enfim, pra perdão? Porque todo mundo tem a dificuldade e a necessidade de perdoar. Porque o perdão é amargo, ressentimento, enfim. Que vocês sentem, o outro não sente nada. E quando vocês começam a dar o primeiro passo, tá? Porque não é de um dia pro outro que você perdoa. Você começa a liberar, se libertar, desapegar do fardo, lembra? Dez de paus? E aí vocês começam a viver com mais leveza, com mais fluidez. Entendam isso. Este poderia ser o único, você já conheceu o parceiro romântico que você procura. Gente, nem tudo cabe a todos. Mas, pra algumas pessoas sim, tá? Você pode já ter conhecido a pessoa, né? O parceiro romântico que você procura. Gente, não necessariamente alguém com quem vocês já se envolveram, tá? É alguém que vocês já conheceram, que vocês conhecem. E alma gêmea? Sim, esta é a sua alma gêmea. Tá aí, tá? Tá aí? É isso? Vamos lá. Escorpião e o amor. Então tem um começo aí da sua vida. O que será que tá começando? Será que é um romance? Será que é um amor? Né? A necessidade que vocês têm de curar algo aí, de perdoar, tá? Definir aí os seus sonhos, os seus planos, suas metas. E pra algumas pessoas aqui, vocês já até conheceram essa pessoa que eu tô falando recentemente, tá? E pra outras, vocês conhecem já essa pessoa. Tem até alma gêmea aqui. Essa pessoa pode ser só alma gêmea. É escorpião. E o amor. A gente tem dez espadas. Uma finalização de algo aqui. Algo doloroso. Algo que, assim, trouxe muita dor, sofrimento, muitos traumas. Mas aqui chega ao fim. Algo que chega ao fim. Acabou. Depois do dez, não passa, né? Não tem mais nada. É só recomeçar. Mas recomeçar, perdoando, se curando, recarregando as coisas que vocês sentem, né? As dores. Vocês se bloqueiam. Travam algumas situações. O escorpião e o amor. Cinco de ouros. Ah, não, gente. As de ouros. Cinco de ouros. As de ouros. Uma oportunidade de algo muito estável, muito sólido, muito próspero. Mas é algo próspero, gente. Não é só dinheiro, tá? A gente tem que ter prosperidade em todos os sentidos da vida. Mas é uma grande oportunidade aqui. Oito de paus. Algo que vem muito rápido. As coisas acontecendo muito rápidas. Fala de comunicação, mensagens, né? Sinal de fumaça. E pra alguns de vocês, pode falar de viagens também, tá? Escorpião e o amor. Sete de paus. Nossa, oito de paus, sete de paus. O sete de paus é uma carta de defesa, tá? De se defender, de bloquear algo. Também pode estar falando aqui de vocês estarem na defensiva. Ou, assim, Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu aceito? Será que eu não aceito? Porque aqui fala de coisas que vão acontecer rápidas. Pode falar de comunicações rápidas. Muita comunicação. Pode falar de viagens também que vão acontecer. Então, ou vocês, Ah, eu não sei se eu vou pra essa viagem, não sei se eu não vou. Ah, é... Acontecendo coisas rápidas, né? Vocês conhecendo alguém porque é uma oportunidade. Ah, eu não sei se é realmente isso, se não é. Valete de ouros. De novo aqui falando, tá? Valete de ouros traz mensagem. Todo valete traz mensagem. Mas fala de um início aí, né? De algo iniciando, começando. Algo que é, assim, posso falar que é duradouro. Posso falar que é seguro, que é concreto. Seis de espadas. Uma transição e uma mudança. Seguindo o novo rumo aqui. Gente, tem escorpião. Ah, esse é o novo começo que tá surgindo, então. Seis de espadas e sete de espadas. Aqui é como se falasse assim, vocês estão esperando algo. Não sei o que que é, porque vocês estão fazendo a transição. Mas aqui, ao mesmo tempo, vocês estão cuidando. Zelando por isso. Não é por isso. Vocês estão cuidando de vocês. Buscando não... Essa transição, essa mudança, é pra vocês não se machucarem mais. Pra não se decepcionar mais. É isso, escorpião. É pra não se decepcionar mais. Escorpião e o amor. O imperador. Escorpião e o amor. Não sei se aqui é uma mensagem. Gente, eu parei porque começam a vir as coisas e tem que ter conexão, né? Pra falar. Vocês podem receber uma mensagem aqui de alguém. Pode ser esse imperador. Alguém que talvez tenha ferido vocês. Vocês tenham se decepcionado com essa pessoa. E por isso aqui vocês estão seguindo um novo rumo. Porque pra se defender mesmo. Vocês estão se protegendo. Tá? Tá? Dez de ouros. Buscando uma estrutura. Sabe? A sua segurança. Não é só material, gente. A gente tá falando de amor. Buscando o seu bem-estar, tá? Ó, a torre. Algo repentino. Algo que se desconstrói. Que não tinha base sólida. Que não tinha estrutura. Algo que se rompe. Pra que vocês... É... Se estabilizem de novo. Se reconstruam. Aqui tem muita reconstrução. Vocês mudando. Seguindo um novo rumo. A transição aqui. Deixando uma situação com uma pessoa que talvez fosse muito dominadora. Sabe aquela pessoa que é muito controladora. E vocês buscam aqui a sua reconstrução. O enforcado. Sair da estagnação. Se libertar do que te prendia. E... Conseguir enxergar a situação de uma maneira diferente. Talvez aqui vocês tivessem sido magoados, magoadas aqui. Sabe? É... Se decepcionado muito. E agora vocês tentam enxergar as coisas de uma maneira diferente. Escorpião e o amor. Escorpião e o amor. Vocês estão começando, né? Algo novo. O diabo. Realmente. Tinha controle e manipulação aqui, hein, gente? Hoje em dia, é que antigamente eu acho que a gente não conversava muito sobre isso, né? A gente não tinha muita informação. Mas hoje em dia a gente vê o quanto os relacionamentos, muitos, são tóxicos. Tóxicos, assim, ao nível da pessoa não conseguir enxergar a toxicidade do relacionamento. Nove de copas. Realmente se libertando dessa situação. Pra ter paz. Três de copas. Celebração, tá? Do que aconteceu, do que vai acontecer. E fala aqui de ajuda, tá? De pessoas ajudando vocês. Vocês não estão só. Então, vocês estão começando algo aqui, né? Tempos novos. Por isso, vocês têm que definir o que vocês querem, suas metas, seus sonhos. O que vocês querem pra vida de vocês. Vocês têm que confiar em si. Confiar na espiritualidade. Porque tudo vai dar certo, tá? Vocês deixaram aqui uma situação. Onde tiveram muitos desapontamentos. Muitas decepções. E agora vocês começam, né? A vida nova. Ou seja, os padres falam isso. De seguir um novo rumo. O novo, né? Escorpião e o amor. Ó. O navio. A mudança. Se mover aqui. O se mudar. Né? De casa, cidade, país. O que quer que seja. Saindo dessa torre. Das preocupações. Da ansiedade. As alianças. E o jardim. Saindo de uma relação. Que... Que... Onde tinha muito desgaste. Tá? E agora seguindo pra um novo lar. A transformação. A transformação. A transformação. Os cortes que vocês estão fazendo pra se transformar. Pra ter transformação na vida. Conseguir sua estabilidade. Sua estrutura. Obstáculos que vocês vão conseguir ultrapassar. mensagem, comunicação. Que muito provavelmente seja dessa pessoa também. A mudança, né gente? A solução. As portas se abrindo. As oportunidades. E a mensagem é sobre isso, tá? Que vem trazendo oportunidades, soluções e segurança pra você. Sair dessa estagnação e encontrar segurança. A cobra, gente, ela fala de cura. De trocar de pele pra se renovar. Pra se transformar. Numa nova pessoa. Escorpião. Vocês saindo aqui de uma situação tóxica. Uma situação de desapontamentos. De desilusões, enfim. E agora vocês seguindo um novo caminho. Vocês se libertando de verdade aqui. Eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão.